Nós aprovamos na comissão especial, na última terça-feira, final de tarde para a noite, uma medida provisória que estabelece uma política nacional de levar médicos para todos os regros do Brasil. Nós enfrentamos a obstrução da oposição e os votos contrários. Fizemos um debate apertado, centrado na ideia básica, que é levar médicos para o interior do Brasil. Ela virá para a pauta da Câmara na próxima terça-feira e a palavra de ordem é mobilização total para votarmos a emitir os médicos na Câmara ainda na terça-feira à noite, porque ela é fundamental no país. Nós negociamos ao limite, infelizmente, a intransigência das entidades médicas não foi possível construir um amplo acordo e nós vamos votar. Quem tiver maioria leva o candidato da Câmara. Bom, e o rivalida não está dando problema, não? Não, não está dando. É só os conselhos regionais fazerem o registro. Ninguém quer burlar a lei. O que nós queremos é levar médicos para onde não tem médicos, para onde os brasileiros não querem ir. Portanto, não é nada contra os médicos, muito menos com as entidades médicas. Porque as entidades médicas resolveram fazer uma política de enfrentamento com o governo. Isso é democrático, mas vamos no voto. Quem tiver voto, leva na terceira-feira. Afora isso, o que teve? Tivemos a discussão muito dura da mini-reforma eleitoral. O PT patrocinou uma grande obstrução e entendemos que não era hora de votar uma mini-reforma eleitoral que não serve aos interesses do Brasil, não é uma democracia. Na outra ponto, nós estamos discutindo com a bancada federal do Ceará todo o processo de licitação da refinaria prêmio 2 aqui no Ceará. Já é uma realidade, já tem data marcada para acontecer. Na próxima semana nós conversaremos com a presidente da Petrobras e a bancada federal do Ceará vai exercer o seu protagonismo na busca de unificar todos os trânsito para receber esse que será o investimento do Ceará, que será a refinaria prêmio 2.